Salvo estou Glória, glória, aleluia, já achei a salvação Glória, glória, aleluia, Cristo deu-me redenção Cantarei com alegria, jubiloso som do céu Louvarei com harmonia a Jesus, o amado meu Glória, glória, aleluia, já achei a salvação Glória, glória, aleluia, Cristo deu-me redenção A mensagem gloriosa, tua eterna salvação Forte sim e poderosa, digna é de aceitação Glória, glória, aleluia, já achei a salvação Glória, glória, aleluia, Cristo deu-me redenção Ao chegar ao fim da lida Me recebe salvador, me concede eterna vida No teu reino de amor Glória, 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 aleluia, já achei a salvação Glória, glória, aleluia, Cristo deu-me redenção Glória, 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 aleluia, já achei a salvação Glória, 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 glória